Provérbios capítulo 6 Vai ter com a formiga, ó preguiçoso Considere os seus caminhos e sê sábio Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante No estio prepara o seu pão Na cega, ajunta o seu mantimento Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar Um pouco para encruzar os braços em repouso Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão E a tua necessidade como um homem armado O homem de Belial, o homem vil É o que anda com a perversidade na boca Acena com os olhos, arranha com os pés E faz sinais com os dedos No seu coração a perversidade Todo o tempo maquina o mal Anda semeando com tendas Pelo que a sua destruição virá repentinamente Subitamente será quebrantado, sem que haja cura Seis coisas o Senhor aborrece E a sétima A sua alma abomina Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que trama projetos iníquos Pés que se apressam a correr para o mal Testemunha falsa que profere mentiras E o que semeia com tendas entre irmãos Filho meu Guarda o mandamento de teu pai E não deixes a instrução de tua mãe Ata-os perpetuamente ao teu coração Pendura-os ao teu pescoço Quando caminhares Isso te guiará Quando te deitares Te guardará Quando acordares Falará contigo Porque o mandamento É a lâmpada E a instrução luz E as repreensões da disciplina São o caminho da vida Para te guardarem da vil mulher E das lisonjas da mulher alheia Não cobisses no teu coração A sua formosura Nem te deixes prender Com as suas olhadelas Por uma prostituta O máximo que se paga É um pedaço de pão Mas a dútera Anda a caça de vida preciosa Tomará alguém fogo no seio Sem que as suas vestes se incendiem? Ou andará alguém sobre brasas Sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se chegar A mulher do seu próximo Não ficará sem castigo Todo aquele que a tocar Não é certo Que se despreza o ladrão Quando furta para saciar-se Tendo fome Pois este Quando encontrado Pagará sete vezes tanto Entregará todos os bens De sua casa O que adultera com uma mulher Está fora de si Só mesmo quem quer arruinar-se É que pratica tal coisa Achará açoites e infâmia E o seu próprio nunca se apagará Porque o ciúme excita o furor do marido E não terá compaixão No dia da vingança Não se contentará com o resgate Nem aceitará presentes Ainda que sejam muitos Dizendo Banda Bendita Dizendo Toma radius Um Do da alt Em k Dizendo Uz